Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, migoto luxo. Estamos hoje aqui na inauguração da Sala do Corretor, aqui na Delegacia dos Corretores em Tramandaí. E o grande destaque nesse final de tarde, início de noite, é a presença do Cláudio Pereira, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Tramandaí, representando o nosso prefeito Galto. Cláudio, podemos dizer que o setor imobiliário, o setor de imóveis, o setor da construção civil, esse ecossistema da construção civil, ele gera muito tributo, muita inserção social, emprego, renda, e principalmente qualidade de vida para as pessoas, porque realiza os sonhos da casa própria das pessoas, do comércio, não é isso? Perfeito. Tramandaí está com o comércio aquecido no que tem já os imóveis. Então, nós temos aqui uma fase plena de construção, de crescimento, e nós temos a certeza absoluta que Tramandaí será em breve um modelo para as demais praias do Rio Grande do Sul. Nós, através do nosso prefeito Galto, várias ações existem na cidade para que os nossos veranistas possam estar e curtir o nosso grande mar. E também na parte fora da demanda, na parte sazonal dos nossos eventos, também na baixa temporada, para atrair os nossos veranistas. Um deles, sabidamente, é a Festa Nacional de Frutos do Mar, que ocorre junto, sempre com um grande público, uma grande participação popular. Eu continuo aqui com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Tramandaí, representando o prefeito de Tramandaí. Cláudio, podemos dizer que o setor imobiliário fez com que esse município, essa cidade, se tornasse um potencial de qualidade de vida, que as pessoas agora estão saindo da cidade buscando qualidade. E Tramandaí, a cada ano que tu chega aqui, ela está cada vez mais limpa, mais organizada. Qual é o segredo dessa qualidade de vida e dessa organização, esse desenvolvimento de Tramandaí? Olha, a nossa administração, já no segundo mandato, tem se preocupado muito nessa questão de receber bem os nossos contribuintes, os nossos veranistas, que na realidade são os nossos reizinhos. Então, a administração do prefeito Galco se preocupou muito, principalmente trabalhando, aquecendo e revitalizando a beira-mar. A beira-mar, antes, nós tínhamos uma situação degradante, hoje, ela está sendo... O cartão de visita, né? Está sendo o cartão de visita. A gente, com a própria Zero Hora, publicou na primeira faixa, comparando a nossa beira-mar com Copacabana. Então, assim, a entrada da cidade, por exemplo, a entrada da cidade, hoje, nós temos, através do projeto Eficiência Energética, nós colocamos quase duas mil lâmpadas LED. Vamos repetir essa notícia, que essa notícia gera segurança, gera qualidade de vida. Isso é fundamental para atrair, não só na entrada da cidade, porque isso aí também faz com que... leva desenvolvimento também para o município, né? Então, exatamente isso aí. O projeto Eficiência Energética contemplou várias artérias, mas a principal foi a entrada da cidade, desde a ponte do Camarão até a ponte do Imbé, estilo H, com quatro lâmpadas. Lá em cima, que deixou quase que um dia, e justamente, como o amigo falou, propicia mais segurança para a população. Mais desenvolvimento. Na nossa administração, nós temos um corretor, um grupo majoritário da administração. Então, assim, e vários amigos, parceiros, e o Cresci aqui está de parabéns pela sua organização, né? Por essa maneira de receber a população aqui, nós temos uma relação também com o Flávio aqui dentro. E assim, todos nós estamos de parabéns, porque o Cresci... Interagiu com a categoria dos corretores. Interagiu com a categoria dos corretores. É uma instituição, né, querida, que é admirada por todos nós. E a administração do prefeito Galto tem um respeito muito grande pelo Cresci. Bom, só me resta, então, uma frase do nosso Rio Noíno. Que sirvam as façanhas de Tramandaí, junto com os seus corretores, de todo o estado do Rio Grande do Sul, de modelo a toda a terra. Obrigado, secretário. Um abraço. Obrigado.